Flamir Brandaliz, vamos para o milho. Cotações do milho e oferecimento da InovePab. Notícias do milho. Oferecimento InovePab, a ferramenta do produtor rural. Muito bem, vamos aos preços do milho em Chicago, subindo bem, R$ 800 de alta, mas o setembro continua abaixo de R$ 4,386. O dezembro R$ 4,09, o março R$ 4,26,75, maio R$ 4,36 por bushel do milho em Chicago. Aqui no Brasil, saca de 60 quilos, na B3, base Campinas também em alta, setembro R$ 61,89, novembro R$ 64,68, janeiro R$ 68,09. Milho em alta na B3, Flamir. Está subindo pela escada, João. Então, veja, no começo da semana passada, o milho na B3, no setembro, estava R$ 60,00. E o janeiro, R$ 66,00. Hoje ele já está quase, praticamente, quase R$ 62,00 no setembro e R$ 68,00. Então, dá para dizer que subiu praticamente R$ 2,00 aí, desde o começo da semana passada até agora. Então, é o sinal de que ele está indo, ele vai agora, a colheita fechou, da safrinha. De agora em diante, no Brasil, só tem lavouras da cealba para ser colhida aí nas próximas semanas. Mas é um mercado localizado, é um mercado diferente. Ele não gira conforme o restante do Brasil, ele gira localmente. Então, o mercado tem fôlego positivo. Lá em Chicago, ao mesmo tempo que o mercado vê a safra indo bem, mas ele também vê que a produção mundial está ajustada e o mercado está muito barato. A gente não pode mais considerar o setembro aí, porque está abaixo de R$ 4,00, lá de Chicago, porque o setembro vai encerrar a semana que vem. Então, ele já não tem mais importância. Mas o que nós vemos aí é que o mercado agora vai tentar se consolidar acima de R$ 4,00 aí do dezembro em diante. E as posições nossas aí para o milho da safrinha do ano que vem, já está na borda lá dos R$ 4,50, que é o milho lá de julho e setembro de 2025. É isso que a gente alerta. Olha o futuro do milho, que é um milho muito mais favorável que o presente. É por isso que tem que se planejar para a nova safrinha. Mas, claro, impossível. O preço do milho hoje no mercado... O mercado de milho hoje nos portos é R$ 64,00 Paranaguá, R$ 64,00 é São Francisco, Santa Catarina, R$ 65,00 Santos. E é possível que agora à tarde uns R$ 0,50 a melhor ainda pague. Essas são as posições aí até às 11h30. Eu acho que agora à tarde paga um pouquinho mais, porque nesse momento o mercado estava com R$ 4,00, R$ 5,00 de alta. Agora está com R$ 8,00, R$ 9,00 até R$ 10,00 de alta. Então, o mercado está pagando mais. E é aquela questão, né? Temos disputa de mercado. Hoje nós temos comprador do setor da ração, tem comprador do setor de etanol, tem comprador da exportação, tem comprador da indústria de alimentos, aquele que faz a farinha, o biju, essas derivadas do milho para consumo humano, né? Os cornflakes. Todo mundo querendo milho de agora em diante, porque setembro é o mês que a indústria tem que vir para o mercado para se abastecer para isso o restante de ano. E o plantio da safra de verão está andando, né, João? Aqui no sul, mas em todas as regiões, o pessoal apontando que tem queda de área. Os produtores apontando 10% a 20% a menos de área plantada. Isso vai refletir em uma produção limitada dessa primeira safra e pouco milho até o meio do ano que vem. Por isso as cotações vão subir, óbvio, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.